Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Seu pai não quer que corra o sangue dos filhos Nos jovens da cidade barra e misteriosa Você não quer que confusão que tu pare Nos jovens da cidade barra e misteriosa Você não quer que confusão que tu pare A cidade que esteve, que grosamente crece Gênio! Gênio! Aplausos 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 E vamos Sob Em Aplausos Aplausos As Não, não me diga com a recessão Por tanto tempo a dor Por tanto tempo que tava pronta Que tava pronta Da varinha do despeixo Me joga fora aqui na água do balde Eu vou embora Me joga fora aqui na água do balde Eu vou embora Só vou comer agora Da varinha do despeixo A garota na farinha Pra que nunca mais me esqueça Não, não faça o gosto Da varinha do despeixo Só vou comer agora Da varinha do despeixo Só vou comer agora Da varinha do despeixo 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 Que nunca mais me esqueça Vem, é o despeixo De ser de ser de ser de ser de ser de ser A linha da namorinha Pra que nunca mais me desvisa Eu compro a porta do juro Da farinha do desprezo Só que eu compro a bola Da farinha do desvijo 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 E eu fico pensando que o tempo Passando esse navegante Eu fico pra tempo Mas não se longe o tempo Viva esse momento Contação do tempo Como cada tempo O tempo é obra de incêndio O tempo não existe Essa que é a graça Dizendo sim Do lado de fora Do lado de dentro E eu fico pensando que o tempo Passando Esse dá de graça Tem que cobrater Do lado de dentro Você diz que tenta Tenta que tentar E o tempo E o tempo Vai passando o tempo Passando este dia Passa a churra do vento E você não tem Certo de estrelhas Dizendo sim Do lado de fora, do lado de dentro, eu vivo que não E vivo pensando que o tempo passando, esse dá de graça, ele vem aqui Eu não sei onde eu devo, nem nesse momento, conversando o tempo como quando eu tenho O tempo é hora de gente serraça, o tempo não existe Essa é a graça de acervi-se do lado de fora, do lado de dentro, eu digo que não E vivo pensando que o tempo passando, esse dá de graça, ele vem aqui Eu não sei onde eu devo, nem nesse momento, eu vivo que não Mas não sei onde eu devo, nem nesse momento, eu digo que não E vivo pensando que o tempo é hora de gente serraça, o tempo é hora de gente serraça, o tempo é hora de gente serraça, ele vem aqui E o tempo é hora de gente serraça, 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 o tempo . . . . . . Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 Aplausos Faça o que quiser Faça o que tiver vontade de fazer Toma minha liberdade o que quiser fazer Me desejo e me roubo o que quiser fazer Faça o que quiser Do meu corpo, minha boca, o que quiser Meu amor e meu Deus Faça o que quiser fazer Os meus beijos secretos Faça o que quiser Faça o que tiver vontade de fazer Toma minha liberdade o que quiser fazer Me desejo e me roubo o que quiser fazer Faça o que quiser Meu amor e meu amor o que quiser Meu amigo e meu cansaço O que quiser fazer Os meus beijos secretos Aplausos 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 Faça o que quiser Faça o que tiver vontade de fazer Toma minha liberdade o que quiser fazer Meu desejo e minha amor ao que quiser fazer Faça o que quiser Toma minha corpo e meu povo ao que quiser Meu amor e meu cansaço Faça o que quiser fazer Com os meus beijos secretos Faça o que quiser Faça o que quiser Faça o que tiver vontade de fazer Toma minha liberdade o que quiser fazer Meu desejo e minha amor ao que quiser fazer Toma o que quiser Meu amor e minha amor ao que quiser Meu amor e meu cansaço O que quiser fazer Com os meus beijos secretos Meu amor e minha amor ao que quiser A primeira é uma música de Luiz Melodia O Melô Ele não cantava muito essa música E só cantava quando eu tava na plateia assistindo a ele Aí ele se sacava de Icriba e cantava a música Só passou no sol É linda E aí 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 Um novo artista vai cantar Olha, gente, me respeita Sou de tudo ou nada Sou de um sol Vem de uma terra depressiva Mais de uma beleza Para minha avó Vejo um novo mal sambista Camisa de liça Hoje vale e torna Repara, arrega o olho Que o novo artista vai cantar Eu tenho que manter a cara Pois a nossa cara quer cair no chão Eu tenho que falar da vida Que a palavra vida É um palavrão Olha, o conto do figado Veja quanto total Quanta encarnação Quanta banca, bronca, franca Pura malandragem Pura saudação Sua suma bandidagem Nesse faroeste Precisamos pão Brasil assume Sua face Nesse faroeste Precisamos pão Pura malandragem Gente, me respeita Sou de tudo ou nada Sou de uma forma De uma terra depressiva Mas de uma beleza Para minha avó Veja um novo mal sambista Camisa de liça O dia vale e torna Repara, arrega o olho Novo artista Vai cantar dançam Eu tenho que manter a cara Pois a nossa cara quer cair no chão Pelo carinho que fala da vida Que a palavra vida É um palavrão Corico Vigário Veja quanto otário Que cada são Quanta banca, bronca, franca Pura malandragem Pura saudação Só suma bandidagem Nesse faroeste Precisamos pão Brasil assume Sua face Nesse faroeste Precisamos pão Aplausos 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 Eu cantava música Que eu cantei em 1969 E ninguém ouviu Mas vaiaram a pampa Foi uma vaia perfeita Assim Parecia uma arena em Roma eu queria me matar ali mesmo, maracanazinho cheio, uma vaia esplendorosa, como dizia Nelson Rodrigues, só a vaia consagra, e aí eu me sentia pleno com aquela vaia, é uma música que eu fiz de um capinã, um poeta capinã, meu parceiro, que é uma paródia, essa coisa de gibi, de Batman, Gotham City e tal, e também refletir aquele momento que a gente estava vivendo, pois aí sim, é um negócio horroroso. E aí eu convidei o maestro Rogério Dubrá para fazer a orquestração, o arranjo, tudo, e um grupo chamado Os Brazões, tocava com a Gal, um grupo uruguai, cheio de guitarras, eles entravam de peito novo, com colares de guitarras, só aí a vaia já pintou. Era um festival internacional da tradição, era um negócio todo pomposo ainda, aquele bando de maluco, e eu entrei com a bata preta, com as chamas embaixo assim pintadas, aí piorou a situação. Aí foi uma coisa que eu dizia para a capinã, veja só, a gente foi dormir anônimo, e acordou o favor, usou a pampa, só dava a primeira página de jornal. Minha mãe, quando eu cheguei em casa, ela perguntou, meu filho, o que é isso? Não, não é festival, foi cantar, mas, meu filho... Enfim, para resumir, eu estou com saudade daquela vaia, viu? Eu já fui tão bem vaiado, eu já fui vaiado algumas vezes, mas dessa vez, eu lápis na vaia. Eu gostaria de pedir a vocês, eu vou cantar essa música, para ver se vocês finalmente já quinhou essa música. Eu gostaria muito que vocês, por favor, me vaiassem no final. Por favor. Mas tem que ser uma vaia tão sincera quanto as palmas que vocês estão batendo, tá? Mas só no final, eu aviso, mas que seja uma vaia sincera. Aos 15 anos, eu nasci em Walton City. Eram um cebo alarjado em Walton City. Eram um cebo alarjado em Walton City. Casavam bruxas, no telhado em Walton City. Eram um cebo alarjado em Walton City. Eram um cebo alarjado em Walton City. Caçavam bruxas no telhado E foram os filhos No dia da independência nacional 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 Qualquer semelhança nos tempos atuais No dia da independência Assim No dia da independência 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 que a gente, antes dele subir para o andar de cima, a gente conversava horas no telefone, ficava dia e noite, passava horas e horas e tal, aí peraí que eu vou fazer um cafezinho, aí o telefone ficava ligado, aí de lá não tá, eu vou ao banheiro, aí o telefone ficava ali, aí voltava, alô, ainda não tava, aí inventava outra coisa, mas ficava o telefone ligado, e aí mandava uma coisa um para o outro, ele morava num hotel, eu tava morando num outro hotel ali em Panego, ele lá no Leblon, ele tinha um motorista de confiança, que aí ele mandava, eu mandava para ele bola de wood, aí ele me mandava um lanço, aí eu mandava um lanço para ele, e a gente ficava trocando, mandava um bilhete, pô, tantos telefones, ele me mandava um bilhete pelo motorista de outro lado, realmente, mas era divertido. Bom, encontrei o telefone secreto e fiquei ali, pô, será que é o telefone, será que é o telefone, ele atende? Bom, telefonei, bom, claro, atendeu a secretária eletrônica, ela é um texto, é caro, telefone, número, aí eu comecei a conversar, ô João, como é que você tá, tudo bem, e não sei o quê, imagina você, que ontem eu fui não sei aonde, encontrei não sei quem, e enrolei o maior papo, né, aí lá pelas duas, tá, então tudo bem, quando você ouve esse recado, tá, então você me telefona, tá, me dá um, me manda um recado, tá, tudo bem, papo, não te liguei o telefone. Aí três semanas depois eu tava tocando um violão, assim, aí começou a baixar uma música, aí eu fui fazendo a música, ela foi fazendo, ela foi se fazendo praticamente sozinha, engraçado, que foi saindo, 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 saiu, aí eu digo, pô, cara, ele me mandou esse abraço, esse abraço é do João. Eu não sou solista, mas de tanto andar com o outro João, o Donato, que a gente gravou um disco agora, aí eu comecei a, poxa, toquei pra ele, ficou todo entusiasmado, eu digo, iiii, também eu posso solar também. Então eu vou dar um assoladinho no abraço do João. Deixa eu ver, eu tenho que me concentrar aqui. E aí 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 A ignorância dos homens destas eras, senso nos faz ver uns, outros prudentes, que a modense canoniza destas esferas. Há dois, por não poder ser insolentes, outros há, com medidos sinegosos, não mordem, outros não, por não ter dentes. Quantos, mas que os telhados têm vidrosos, e deixam de atirar sua pedrada, da sua mesma telha, receosos. Uma só natureza, nos foi dada, não criou Deus, os naturais diversos, não só não criou, e esse do nada. Todos somos ruins, todos perversos, só nos distingue o vício e a virtude, de que uns são comensais, outros adversos. Quem maior ativar, é tua catetude, esse só me censure, esse me note, carentes os mais. E haja saúde, e haja saúde, e haja saúde, e haja saúde. E haja saúde. farmácia saúde, e realista, feitos, nos impostos, aos pontos, aos ordem. Uma uma música lupicínica, ele falou, cara, eu tenho uma letra que eu fiz uma música que eu não gostei da música que eu fiz para a letra, mas a letra eu gostei. Aí, vou lhe mandar. Aí me mandou a letra e eu fiz a música e no final nós fizemos uma parte da música juntos, eu fiz uma parte da música sozinho, ele fez a letra inteira e chama-se Buraco da Consolação. Buraco da Consolação. Buraco da Consolação. Chega, Jaela, vai flutuando, vai pelo buraco da consolação. Seu coração já é dela, melhor que lutar não tem mais salvação. Sei que daqui por diante mais nada de bom pode acontecer. Depois eu já fui e é tudo que eu não desejei pra você. Então, por que desiste e desce rolando até o Jardim? Vamos pro fundo do poço pois não tem mais nada pra você aqui. você não via que o mundo está podre porque estava cego de amor e eu saquei ditado por esperança a tempo se for ver. se você não acredita e mesmo assim quer ir pelo contrato que vai correndo pro centro aonde morava o seu coração não desalorado sei que não vou gostar nada do que encontrar quando chegar todo o ar o centro do peito vazio do diabo abandonado depois de usar a vez eu não vou ser só se encolhe no canto daquele vazio de amor fica com frio e com medo não há uma suja de sangue de pó e quando a noite cair eu cobrir por completo de escuridão você poderá enxergar que beleza que é o amor que é o amor que é o amor é o amor o amor é o amor é o amor é o amor é que é que é algo que é Não fale comigo, não olhe pra mim Eu posso chorar Quando você me encontrava Não fale comigo, não Não olhe pra mim Eu posso chorar E quando eu choro, tenho soluções E os soluções Estranham perto de Deus E além disso, Damos lenços de papel Eles se nos fazem Quando morrem Eu já estou Ficando vermelho Irritado Não ainda não Eu costumo eh Meus óculos e fogo Meus óculos e fogo Meus óculos e fogo Quando você me encontrar Não fale comigo não Eu não olhe pra mim Eu não posso chorar Quando você me encontrar Não fale comigo não Não olhe pra mim Eu não posso chorar E quando eu choro Eu tenho soluços E os soluços Estragam a minha garganta E aí disso Dão os lenços de papel E eu vou ser utilizado Quando morreu Eu quero Eu tenho soluços E a minha garganta E a minha garganta E ainda não confie Eu já falo de escuro Eu não posso chorar 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Na beira do poço sem fundo, tanto faz a beira, a beira da direita, da esquerda e da borda. A beira do suicídio, a beira da despedida. A beira do suicídio, a beira da, a beira do bem, da violência, da suporte, do sonho, a beira da morte. A beira do suicídio, a beira do suicídio, a beira da morte. A beira do suicídio, a beira do suicídio, a beira do suicídio, a beira da morte. A beira do suicídio, a beira do suicídio, a beira da morte. A beira do suicídio, a beira do suicídio. A bomba tônica. Hoje eu quis cantar, mas não filmei. A brasa quente, amor. Eu mastiguei. Feito no vaquir da dor. Eu arrependei. Osso do osso ruim. A brasa da fente ruim. Nos dentes, na boca dolicida. Fortes da morte eu morri. Da pele, da pele eu vesti. Saí sem deixar uma só saída. Hoje eu quis o frio das catedrais. Do frio, dos beijos frios. Os animais queimam no céu. Tudo que eu via no sol. E tudo que havia no sol. Tudo servia no mar de lava. Tudo que havia no sol. Tudo que havia era no sol. Tudo que havia no sol. Tudo que havia no sol. Eu estava... Tchau. 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 Agora é coração E agora não No caminho do sol Bebe o caminho do chão O fogo do fogo do sul E fim da chão No caminho do sol Bebe o caminho do chão Bebe canção Essa orca de limpar Ah No caminho do sol Bebe o caminho do chão O fogo do fogo do sul Longo caminho do sol Bebe o caminho do chão Bebe canção Essa morta vida Para também O fogo do chão O cadáveres da lente, que o mundo ainda não vai acabar. Obrigado. Bom, mas eu vou apresentar aqui na banda. Na guitarra, o insuperável Gui Helm. No baixo, o inacreditável Pedro Dantas. Na bateria, o incrível Marcelo Calar. Na percussão, nossa querida Vitória dos Santos. John Bon, o incrível Alain Abadir. Bom, também a equipe no som no P.A. Daniel Vazquez. Meu bonitouro, Roberta Silveiro. Na luz, Aurélio Olhose. Aqui no diretor de palco, o Iroldi Sandro Duarte. E o produtor assistente, Rodrigo de Araújo. Na produção, minha querida, Carla Iaretti. O agradecimento a toda a equipe do Sérgio Belenzinho e todos os que estão presentes. Muito bem. Bom, agora vamos cantar em homenagem aos canárias. A CIDADE NO BRANCHIOS. A CIDADE NO BRANCHIOS. A CIDADE NO BRANCHIOS. É uma dor da canária O grito de lancer É um grito que se espalha Também o poder Não tarda nem falha Apenas se espera No campo de batalha É um grito que se espalha E é uma dor Que é a guerra Que é a guerra Que é a guerra Que é a guerra É uma dor da canária É um brinco que se espalha Também a ponteira Não é vontade da dento valha A perna se estanda No campo de batalha É um brinco que se espalha É uma dor Desce a glória Caralha 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 É uma dor Caralha Caralha Que de vencer É um brinco que se espalha Também a ponteira Não tarda nem falha A perna se estanda Nunca o campo de batalha É um brinco que se espalha É uma dor Caralha 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 Aplausos 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 Obrigado.